E ali me escondo como estremo, em meu alma confiarei Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei Se o mar crescer, somente te descansarei Pois eu sou teu, e não és meu Tua graça e cobre meus senhores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vais falhar Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei Se o mar crescer, somente te descansarei Pois eu sou teu, e tu és meu Errei a mim pra que tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame, leva-me mais surdo do que já existiu, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Eu guia-me pra que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame, leva-me mais surdo do que já existiu, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ao Teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente Ti, eu descansarei, pois eu sou o Teu. Se o mar crescer, que chame, leva-me mais surdo do que já existiu, minha fé será mais surdo do que já existiu.